Lá no oeste, em Chapecó, a prefeitura está mudando o sentido de ruas para modificar seis cruzamentos. E segundo os motoristas, estavam provocando acidentes, estava confuso, muitas ocorrências, batidas. A prefeitura resolveu mudar então, fez alterações no trânsito. Aliás, como você já vê aqui na imagem, a prefeitura fechou algumas ruas para acabar com o cruzamento. Agora não dá mais para cruzar a avenida. Eram seis, só que aí o povo começou a achar. O povo lá não gostou. Vamos para lá? Felipe Bastos. Felipe Bastos foi cruzamento por cruzamento. Volta comigo na dois aí, que foi eu que errei. Foi cruzamento por cruzamento, ouviu os motoristas, ouviu os moradores e vai contar para a gente agora. Antes estava ruim, quando você cruzava, acontecia acidente. Agora não tem mais o cruzamento, também está ruim. O que vai acontecer, hein, Felipe? Conta para a gente. A colocação dessas barreiras móveis foi realizada há cerca de dez dias. Elas estão em seis cruzamentos diferentes de Chapecó, onde o fluxo de veículos costuma ser intenso. A partir de agora, o retorno nesses locais está proibido. Então, quando você faz um fechamento, nós deixamos outras opções para que a pessoa possa fazer as conversões necessárias em outros pontos. Às vezes você anda uma quadra a mais ou duas quadras a mais, mas vai evitar um trancamento de via. Os cruzamentos fechados são os seguintes. Avenida Getúlio Vargas com a rua Marajó. Avenida Getúlio Vargas com a rua 21 de abril. Avenida Getúlio Vargas com a rua Henrique Dias. Avenida Getúlio Vargas com a rua Hugo de Almeida Campos. Avenida Getúlio Vargas entre as ruas Uruguai e Lauro Miller. E Avenida Fernando Machado entre as ruas Lauro Miller e Florianópolis. Elas ficarão em um prazo de 60 a 90 dias em forma de teste. Caso o resultado seja o esperado, os cruzamentos serão fechados definitivamente, como já ocorreu em outros pontos. As barreiras móveis foram colocadas em seis cruzamentos diferentes. A maioria deles na Getúlio Vargas, principal avenida da cidade. Além de proporcionar mais fluidez no trânsito, elas também devem reduzir o número de acidentes. Exatamente. Se veja que Chapecó é uma cidade toda desenhada, bonita, quadradinha. Isso gera bastante cruzamentos. Nesses cruzamentos a possibilidade de acidente é muito maior. É conflito de trânsito, conflito de veículos. Então automaticamente esse excesso de cruzamentos gera um acidente. E é por isso que são fechados. Outra coisa, retornos necessários, por exemplo, no meio da quadra. Não tem necessidade de você ter um retorno no meio da quadra quando você tem 30 metros à frente o retorno. Já os motoristas que passam com frequência no centro da cidade aprovaram a iniciativa. É devido ao fluxo grande que Chapecó está começando a ter, nós temos que sair daquela cidade interiorana, né? E começar a fazer o trânsito fluir como uma cidade grande, uma cidade capital, né? Tem grande fluxo já, né? Em várias avenidas principais, principalmente, né? Muito bom porque muitos desses cruzamentos acabam parando. A pessoa não espera que tenha alguém cruzando ali. E acaba acontecendo muito acidente por causa desses cruzamentos. E aí Obrigado.